Olá, sejam bem-vindos ao canal André Steiner. No vídeo de hoje, vamos fazer um passeio pela ponte Rio-Niterói, que faz a ligação da Ponta do Caju, um bairro da zona portuária do Rio de Janeiro, até a Avenida do Contorno, em Niterói. A ponte possui extensão de 13.290 metros e, no ponto mais alto, 72 metros de altura. Foi inaugurada em 1974 e, antes, era preciso utilizar as balsas ou percorrer mais de 100 quilômetros contornando a Baía de Guanabara. Na época, a ponte recebia uma média de 20 mil veículos por dia. Hoje, são mais de 150 mil. Agora, apreciem a ponte e a vista ao redor até a nossa chegada em Niterói. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a nossa chegada. A ponte e a vista ao redor até a sua chegada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri